Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dali Dicas. Eu sou a Dalian e hoje eu vou fazer mais uma abertura de caixa junto com vocês dessa caixinha aqui do meu espaço digital, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. Aqui no canal também você encontra bastante variedade de montagem de kit, dicas em geral também, tá? Já aproveita e já se inscreva, deixa o seu like também, compartilha essas dicas com seus amigos. Então, gente, ó, vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu pedi pra montar kit, tá? Ó, isso daqui é uma caixa de sabonete da linha do Kayak pra montar kit pro Dia dos Pais, tá? Que eu já vou deixar separado aqui, ó, já que eu vou colocar junto lá das outras coisas que eu tô já montando. Esse aqui é pedido de cliente, esse aqui é o Lumina Shampoo Matizador, esse aqui é de 300ml, é pra cabelos loiros ou grisalhos, tá bom? É aquele shampoo que tira o amarelado do cabelo, sabe? Então, aí é pedido de cliente. Esse produto aqui, gente, ele é vegano, tá? Pra quem não sabe, né? E a validade dele, olha, veio pra 2024, então, bastante tempo por aí, ok? Pra mesmo cliente também, ela me pediu esse desodorante aqui. Ele é o da linha Todo Dia, é sem perfume, 80 gramas, tá? Ele estila aquele de Rolon, sabe? Mas não é Rolon, é tipo um cremezinho, sabe? Com a validade pra 2023. 23, os dois lados, olha, que legal, gente, são iguais, gostei. Esse aqui. Pedi um del corporal da linha Sr. N, de 100ml, ó, também pra montar kit, tá? É, tá com a validade pra 2025. Validade bem longa, também, muito boa. Eu gosto sempre de pegar, sempre. Eu gosto sempre de ter desodorante aqui na minha mini pronta entrega, né? E eu pedi, gente, um sabonete líquido, tá? Esse aqui, se eu não me engano, também, ele tava no preço, acho que R$9,90, lá no Empório. E aí, eu resolvi pedir. Eu cheguei a montar um kit com o hidratante do Luna. É, acho que foi uns dois vídeos atrás. Vou deixar o link aqui embaixo também, se você ainda não viu. E esse kit foi encomenda de um cliente. Era pra dar de aniversário. E ficou, gente, ficou bem bonitinho, tá bom? Depois vocês assistem lá, tá? E esse sabonete aqui, ele é de 80 gramas, tá? Também, igual o hidratante. E a validade dele, gente, tá? Pra 2024 também, tá? Dá pra estocar aqui. Mas, em breve, eu vou estar montando também kit, também, é, feminino, né? E aí, eu vou colocar ele junto. E antes de finalizar esse vídeo, gente, aproveitando a deixa, né? Eu já vou mostrar pra vocês também as opções de kit do Dia dos Pais, que eu montei aqui, tá? Como domingo que vem agora é o Dia dos Pais, né? Pra não ficar muito em cima, eu já vou liberar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, aqui, ó, tenho mais algumas ideias também pra montar kit pro Dia dos Pais, tá? Vou mostrar pra vocês. É, essa caneca aqui, gente, eu comprei também. E aí, eu comprei essa caneca aqui, gente. Vende no Mercado Livre, tá? Vocês podem comprar por unidade. Ou pra quem tem loja, pode comprar no atacado. Então, eu vou mostrar pra vocês, gente. Ela dá pra colocar foto, sabe? Personalizar. E fica bem bacana também o kit do Dia dos Pais. Vou posicionar a câmera aqui agora, então, gente. Bom, gente, então, pra começar, vou montar um kit aqui básico pra mostrar pra vocês. Aqui é aquela caneca que eu falei que pode colocar foto. Aí é só vir aqui, ó, estarrachar ela. E aqui por dentro pode colocar foto. Aqui, ó, eu tenho uma imagem aqui da revista, só pra demonstrar pra vocês, tá? Aqui, ó, como que fica. Aí, você vem aqui, ó, recorta direitinho o tamanho. Ó, fica bem legal. E aí, põe um durex aqui, tá? Pra segurar. Aqui só uma demonstração pra vocês, tá, gente? E aí, vem aqui, ó, estarracha de volta. E não tem perigo, porque não molha, tá? E aí, fica assim, uma caneca personalizada pro Dia dos Pais, olha. Ficou bem bonito a imagem. E aí, aqui, ó, uma opção. Eu tenho esse sabonete aqui do Kayak. Fica bem bonitinho também, colocar. Aí, pode colocar aqui no copo. E aqui, gente, eu tenho colônia da Jequiti, tá, de miniatura. Mas pode ser de qualquer outra marca, de qualquer outra linha, né, de cosmética que vocês trabalham, tá? É, eu vou colocar aqui do Rodrigo Faro. Só pra vocês verem como que fica. Porque tem esses detalhes meio verde. Tá vendo? Ele meio azul. Então, fica bem bonitinho. Aí, quem quiser também colocar algum enchimento aqui. Colocar papel. Ou colocar saquinho, sabe? Pra dar mais volume aqui. Pro produto não ficar muito pra baixo, sabe? Tá? Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, já coloquei um pouquinho de papel. Só pra mostrar pra vocês como que fica bem bonitinho, tá? Ele aqui, ó. E aí, fica assim, ó. Um kit bem bonitinho também. E super barato, gente, ó. A caneca custou R$ 5,00, tá? O sabonete que eu comprei na promoção foi R$ 2,90. Lá no Empório. E essa colônia aqui, que ela vende junto com o kit inicial que eu comprei da Jequiti, sabe? Mas o preço da revista tá saindo por R$ 27,90 na promoção. Mas o preço real dele é R$ 29,90. Então, gente, somando isso tudo, tá dando mais ou menos R$ 35,80 esses valores aqui, tá vendo? E aí, sim, gente. Pra um preço bacana de pôr pra revender, vocês podem colocar entre R$ 45,00 a R$ 55,00. Mas que dá um preço bom, tá vendo? Que vocês ainda conseguem lucrar um pouquinho mais, né? E fica um preço bem bacana, tá? E lembrando, gente, esse valor que eu falei é só uma sugestão, tá? Dos valores que vocês podem tá cobrando, né? Tá vendendo. E aí, varia de cada pessoa pra cada pessoa, tá bom? Mas aí, aqui, mais um kit, olha. De lembrancinha, bem bonitinho. Pro dia dos pais, tá? Mais uma opção aqui, gente, ó. Mais uma caixinha pequenininha que eu tenho aqui, pretinha. E aí, eu vou usar essa colônia aqui, ó. Pra montar o kit. Esse daqui é do Luan Santana, tá? Essa daqui é de 25ml, tá? Luan Santana e o Luan Santana e você, né? E aí, ele é da Jaquiti. Aí, põe aqui. E pra compor esse kit, gente, olha. Eu peguei esse sabonete aqui, a bolso. Esse daqui é da linha Sense. A fragrância é desse lançamento aqui, leite de coco e baunilha, tá? E aí, eu peguei, vou colocar um aqui. Vai ficar bem bonitinho. Ó. E aí, fica mais uma opção de kit. Pro dia dos pais, olha. Tá vendo? Aqui. E aí, esse daqui, gente. Você pode vender mais ou menos o preço sugerido. De R$39,90 a R$45,00. Eu acho que fica um preço bem bacana também, tá? E aí, né? Vai de opção pra opção, tá, gente? E lembrando que os valores que eu estou falando aqui é só uma sugestão, tá bom? E aí, cada um revende o preço que achar necessário. Esse kit aqui, eu coloquei um shampoo, né? Da linha Natura Homem, Essence. Um sabonete da linha Soul. Coloquei uma amostrinha. E um desodorante Rolon da Avon. Aí, eu fiz uma mesclagem aqui, tá bom? Gosto também de colocar amostrinha, porque dá um diferencial. E também, como já tem desodorante, né? Aí, colocando uma amostrinha, uma coluna de amostrinha, fica bem bacana. Porque aí, o cliente vai experimentar, né? E aí, se gostar, volta a comprar. E aí, coloquei esse papel crepom azul aqui, ó. Caído aqui pra fora, tá? Nessa caixinha roxa aqui, preta. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês de frente, tá? Pra mostrar melhor isso. Pra vocês verem melhor o resultado. E agora, vamos pro próximo. Eu tenho também essa outra opção aqui, ó. Coloquei um DEL Corporal Desodorante. Do Essencial Gold. Uma amostrinha do Natura Homem Verse. Um sabonete da linha Soul, tá? E um cinto. Olha só, gente. Como é que ficou uma opção bem bonita também. Eu usei aquela mesma embalagem de coração, tá? Que eu pintei. Ficou também um kit bem bacaninha, olha. Eu gostei bastante. E esse kit aqui, gente. Você pode vender por R$85, tá? Mais ou menos assim, tá? E fica uma sugestão de preço também pra vocês, tá bom? Aqui. E aí, tenho esse outro kit aqui, ó. Esse aqui eu coloquei com desodorante, erva doce, rolom. Aí, um sabonete também. É da linha Soul, mas pode ser de qualquer outro que vocês tiverem. Pode ser da linha Sabonete Todo Dia. Aquela fragrância salva elecrim também é muito gostosa também pra colocar. Fica muito bom também. Fica bem bonito porque esse aí também combina com composição, tá? Coloquei duas amostrinhas aqui, gente. E coloquei uma opção. Coloquei esse canivete aqui pra aqueles pais que gostam de ir pescar, né? É muito útil, né? Na pescaria. E aí, vem com essa banhinha aqui pra colocar ele, sabe? Também pode ser substituído. Pode colocar, exemplo, colocar um chaveiro, né? E aí, também fica bem bonitinho. Olha, assim, ó. Tá vendo? E aí, fica uma opção também. Eu coloquei nessa bandejinha aqui um pouquinho maior, gente, sabe? Mas, se quiser também deixar os produtos todos em pezinhos também, tiver um rachinho um pouco menor também, fica bem bonitinho, tá? E aí, eu coloquei aqui, ó, só pra inspirar vocês. Tá bom? Fica uma opção também bem legal com desodorante, rolon, tá? Tá, ó. A vista por cima que eu falei que eu ia mostrar pra vocês, tá vendo? Olha. Ele fica assim, bem bonitinho, ó. Esse daqui. Aí, temos esse aqui, ó. Bem legal também. Essa outra opção aqui. Esse daqui, gente, eu achei tão bonitinho. Gostei bastante. Esse que eu acabei de mostrar pra vocês também. E esse daqui, olha, que é personalizado, né? E eu gostei bastante também. Na verdade, eu gostei de todos, gente. Todos têm o seu diferencial, né? E esses daqui foram algumas opções, tá? Especial kit do Dia dos Pais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito ter ajudado vocês a se inspirarem aí na casa de vocês, tá bom? Se você gostou, não deixe de deixar o seu curtir aqui pra mim, tá bom? Se você for novo também aqui no canal, aproveita e se inscreva, tá? Tem bastante conteúdo legal aqui também. Deixar também a playlist do kit do Dia dos Pais desse ano também. E do ano passado aqui embaixo. No box de descrição pra vocês também. Ver as outras opções também de kit, tá? Que eu fiz. Tá bom, gente? E é isso, então. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!